Olá, Insiders! O que eu falo é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso segundo Caputino com Insider. Um podcast apresentado pela Caputino e neste programa você continua a nos ver e nos ouvir com a mesma qualidade do InsiderCast, mas com o reforço dos meninos da Caputino. E hoje nós vamos falar sobre comunicação digital no segmento de saúde. Nós sabemos que a comunicação é um ponto-chave para otimizar a experiência dos pacientes e oferecer atendimento humanizado. Mas a pergunta, a grande pergunta aqui, na verdade, é como utilizar a comunicação de forma efetiva. Mas antes de responder a essas e outras perguntas, nós vamos apresentar aos nossos dois amigos, os VPs da Caputino. O primeiro se chama Rodrigo Martinez, o Martim, vice-presidente de negócios e mídia da Caputino. E também nós temos aqui o Vitor Elma, o Vitão, vice-presidente de criação da Caputino. Meninos, sejam muito bem-vindos ao Caputino com Insider. Valeu, Cleiton. Obrigado. A gente que está muito feliz de estar aqui. Mais um Caputino com Insider aqui. O primeiro foi ótimo, o segundo vai ser melhor ainda. E eu acho que esse espaço é um espaço que a gente sempre quer fazer como um laboratório de ideias, de novidades, de inovação. E nada melhor do que falar de saúde. E o laboratório, vocês já vão entender a sacadinha daqui a pouquinho. Né, Rô? Boa, Vitão. E aí, Insiders, estamos juntos. Vamos para mais um. Convidar a Dassa hoje, promete. Sabe muito de saúde, entende muito de tecnologia. Vai ser um papo muito gostoso, cara. Obrigado, Martim. Obrigado, Vitão. E como o Martim falou, realmente, ela entende muito da saúde. Ela já é uma convidada especial para a gente, porque ela já participou do Insider Cash anteriormente. Ela se chama Lídia Abdala e é CEO do Laboratório Sabe. Lídia, muito obrigado por participar com a gente. E seja muito bem-vinda ao Capitino com Insider. Obrigada. Obrigada, Cleiton, a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez nesse bate-papo com vocês. A gente que agradece, Lídia. E, Lídia, para começar, eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte, né? Como a gente queria saber, na verdade, como é que você descobriu essa vocação e essa paixão pelo segmento da saúde? Você poderia contar um pouquinho a sua história? Bom, a minha história é de, desde pequena, né? Sempre queria muito estudar. Sempre gostei muito de estudar, desde criança. E sempre tive aptidão para a área de saúde. Sempre gostei da área de cuidado, né? Sempre gostei, queria fazer medicina, né? Quando fui crescendo, adolescente, cheguei a prestar vestibular para medicina. E também para outras áreas de saúde. E tive a oportunidade, eu digo, de fazer o vestibular para farmácia e bioquímica. E o curso de farmácia é um curso muito amplo. E, como eu disse, eu sempre gostei muito da área de saúde, de vários segmentos, de várias atividades da área de saúde. Então, tomei a decisão de fazer o curso de farmácia porque eu sabia que era amplo e que eu poderia atuar em várias frentes. E aí aconteceu algo diferente, que logo no primeiro ano de universidade, eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. E, como eu disse, o curso de farmácia é muito amplo. Você pode atuar em controle de qualidade, indústria, farmácia hospitalar, drogaria, farmácia de manipulação, homeopatia, análises clínicas. E no primeiro ano, ao final do primeiro ano, eu já tinha o desejo, a vontade e a certeza de que eu gostava de medicina laboratorial e que eu queria me especializar em análises clínicas. E eu digo que aí foi natural, né? Eu fiz o meu curso de farmácia, fiz minha especialização em residência e análises clínicas e, a partir daí, a minha carreira é toda na área de medicina laboratorial. E me formei em final de 98, então já estou nesse segmento, nesse setor, há 23 anos quase. Que legal, Lígia, saber que você foi galgando esses degraus e chegou onde chegou hoje. Parabéns. Gente, a gente também tem aqui os nossos insiders de sempre, né? Que é a Bá Rodrigues e o Fábio Oliveira. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton, Lígia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui às nossas casinhas. Hoje, na nossa outra casa, o Capitino com o Insider. Oi, Insiders! Olá, meninos! Vitão, Marte, coisa fofa de titia! Estou aqui, ó, de bueninha hoje, em homenagem ao Vitão. E temos ele, o nosso menino de ouro, de ós, o menino da Cidade das Pombinhas. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao Caputino com o Insider. E aos Caputiners, que aqui são os Caputiners, sejam bem-vindos a mais um episódio. Obrigado, Bá. Nossa, essa apresentação está cada vez melhor, gente. Obrigado, Insiders. Obrigado, Lídia. Cleiton, obrigado. E Vitão, muito obrigado mais uma vez. E Martin, obrigado também pela sua participação. E eu acho que você já tem uma pergunta aí para a Lídia, né? Pô, tenho sim. Lídia, queria pegar um pouco da sua experiência aí, dentro desse segmento. A gente sabe o quão chave é a experiência do paciente, né? Em negócios de saúde e até na cadeia, né? De uma forma geral, a maneira como ele é atendido, né? Hoje se discute muito a humanização desse relacionamento com o paciente. Eu queria ouvir de você, porque até tem uma discussão recente aí, né? Sobre os dados da Apple lá fora, né? O quanto ela está disponibilizando isso. E aí, alguns médicos enxergam isso, né? A comunidade de saúde, no geral, enxerga como um fardo. Outros veem como uma bela oportunidade. A gente vive um momento de transformação. E eu queria puxar um pouco aqui da sua experiência, justamente para a gente entender, assim, o quão a comunicação, o digital, de uma forma geral, como plataforma, é chave para melhorar a experiência desse paciente. E aí, identificar com você algumas boas práticas que você já tem aí no presente. E um pouco de visão de futuro também, né? Sobre esse tema. Bom, quando a gente fala, né? De transformação digital e de saúde, está interligado. E experiência do paciente, do cliente, experiência do usuário. Da mesma forma, como as pessoas se relacionam com saúde. É uma relação de confiança. É uma relação de confiança para quem eu entrego o meu bem mais valioso o que é a minha saúde. E a gente, vivendo aí, né? Toda essa pandemia, nesse um ano e meio aí, né? Últimos, a gente viu, de fato, quando as pessoas estão ainda mais valorizando a sua saúde. E a tecnologia, a transformação digital, né? A possibilidade de ter mais informações e dados, né? Das pessoas. Ela é muito relevante, inclusive, para nós, serviços de saúde, podemos trabalhar esses dados, informações, e no final gerar valor para o próprio paciente, para o médico, né? Para a operadora, para o hospital. Para que isso gere valor para o próprio cliente. Quando a gente fala de experiência, né? Do cliente, eu digo que a gente vive na saúde, sim, esse paradigma da importância da humanização, do acolhimento, do cuidado, atrelado às plataformas digitais. E o que a gente já vem percebendo nos últimos anos? Uma mudança no perfil do consumidor, uma mudança no perfil das pessoas, na forma de se relacionar com os serviços e com as empresas. De fato, o cliente, ele quer mais velocidade, né? Todos nós queremos atendimento mais rápido, um atendimento eficiente, e a tecnologia permite isso. A tecnologia tira todos os atritos, né? Aquelas etapas ruins que, muitas vezes, a gente acha de, às vezes, ter que ligar no call center, ter que ficar tentando pegar informações às plataformas digitais, os apps, né? Os nossos sites, você pode, hoje, acessar isso tudo diretamente, sem ter que utilizar nenhum intermediário. E onde que é o valor da humanização, do acolhimento? É na hora que você vai ser atendido para realizar um procedimento, né? Seja um exame, seja uma cirurgia, seja um exame de imagem, por exemplo, que você tem que ter lá o contato com a máquina. E no pós-atendimento, né? Então, nós temos uma experiência no SAVE, que é a marca registrada nossa, que é o pão de queijo com café, depois do atendimento, né? Sem dúvida alguma, é a experiência que o cliente nos relata como uma experiência muito importante, porque mostra, principalmente, não é o lanche gostoso, mas é o acolhimento, o cuidado, o carinho, o de se sentir, realmente, eu estou no serviço de saúde, passando, às vezes, por um procedimento chato, às vezes, incomodado, porque eu posso estar doente, eu posso estar com receio do resultado daquele exame, mas eu estou tendo aqui acolhimento e cuidado. Então, o nosso desafio, ele tem sido sempre de estar equilibrando os valores da tecnologia, o que a transformação digital nos permite, atrelado, né? Claro, a essa humanização. Agora, com a pandemia, a gente viu, inclusive, a importância dos nossos investimentos em plataformas digitais, né? Esse último ano e meio, se não fosse, de fato, tudo que nós nos preparamos, né? Nos últimos anos, a gente nem daria conta de atender os pacientes com toda a demanda que teve, volume, por procura, né? Dos exames de COVID, e fazendo como? Agendamento online de exames, o paciente fazendo seus pagamentos já direto nas nossas plataformas de e-commerce, que nós lançamos um pouco antes da pandemia, unidades móveis, né? Nós montamos unidade drive-thrus, né? Rapidamente, então, o paciente poderia entrar lá na nossa plataforma de e-commerce, ali escolher, pagar pelo exame ali, né? Ele já recebia ali, escolher em que unidade ele ia fazer, ele recebia um QR Code, recebe um QR Code, e ele chega em qualquer unidade nossa drive-thru, ele não precisa nem sair do carro, em quatro minutos a coleta dele está feita, né? Para o exame de COVID, e ele sai e está atendido. Então, as plataformas digitais, a transformação digital, a tecnologia, ela, de fato, disruptou o setor de saúde, e eu acho que trouxe muito mais celeridade, velocidade, e sim, né? Essa experiência do cliente de, eu posso utilizar um serviço, né? Que é da minha confiança, né? Com carinho, com acolhimento que eu já conheço, mas de forma rápida, ágil, né? E sim com menos atrito. Muito bacana. Olha, você já, a gente tinha algumas perguntas, você já respondeu várias aqui, numa tacada só. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente vê o grupo, né, também, de uma estratégia bem agressiva, né, de crescimento, com várias aquisições, enfim, rumo a ser o maior do país, né? E a gente entende aí a questão, como você colocou, da tecnologia, como até alguma coisa que viabilize, né, essa escalabilidade, né, do atendimento, sem perder qualidade. Acho que isso é super bacana. Mas, obviamente, sem perder também o lado humano, né? Que é uma coisa que a gente sempre, também, traz muito dentro da comunicação, também, né? De a gente, como que a gente consegue trazer o lado humano. Principalmente, você falou de e-commerce, né? A gente já falou aqui também sobre o e-commerce, também mais humanizado, né? Que a gente consiga ter esse contato. O que eu queria ver com você, eu já vou até juntar duas dúvidas que eu tenho. Que é, a primeira, é como que você vê essa parte de tecnologia e dados que vocês conseguem ter hoje em dia, e que cada vez mais a gente vai ter, né? Através de devices que a gente vê, através de relógios, integrações de informações, cada vez mais que a gente tem das pessoas, e que elas vão exigir alguma coisa em troca por elas, né? Também. Então, como que você vê o uso desses dados? Para poder ter uma comunicação mais natural, menos intrusiva, né? Que você chegue nessa pessoa com algo que seja relevante. Como que você vê isso? E, já vou entrar também na questão da ética, que eu acho que é muito importante. é um assunto de extrema importância dentro de todo o mercado, né? Mas dentro do mercado de saúde, eu acho que tem uma relevância ainda maior. Eu sempre fui muito amigo, eu brinco, né? Que eu sempre fui o melhor amigo dos diretores jurídicos, dos nossos clientes de saúde, né? Dentro de health. Mas eu acho que é muito importante, realmente, a gente sempre ter essa preocupação de ética. Como que você vê isso, Lídia? Bom, eu acho que a tecnologia, né? O uso de dados, de informação, eles realmente vieram para ficar e para transformar o nosso setor de saúde. A gente vive, já hoje, uma realidade que, há cinco, dez anos atrás, a gente falava da mudança da pirâmide etária, as pessoas vivendo mais. E, hoje, já é uma realidade. As pessoas já estão com uma expectativa de vida maior, já estão vivendo mais, né? Envelhecendo e vivendo por mais anos, mais longevas. E isso traz um grande desafio, né? Para as pessoas e para o setor de saúde, que é essas pessoas vivendo mais, elas precisarão de mais qualidade de vida, de investir muito mais na prevenção da saúde, para que tenham qualidade de vida, que possam envelhecer com saúde, e não desenvolvendo possíveis doenças crônicas, né? Ou até outros tipos de doenças que possam, primeiro, tirar a qualidade de vida dessas pessoas e também sobrecarregar o sistema de saúde, inclusive, afetando a sustentabilidade financeira. Então, a tecnologia, por esse lado, quando a gente pensa em devices, os erables todos que a gente tem aí disponível, a gente vê, às vezes, as pessoas podendo ter em casa, né? É um relógio que consegue monitorar seu abastimento cardíaco, consegue acompanhar dados seu de saúde, também correlacionar isso, né? Com atividade física, com alimentação saudável, pacientes que já fazem monitoramento, às vezes, de doenças crônicas, tipo diabetes, o paciente poder fazer ali a glicemia capilar em casa e ter um local, uma plataforma para ele registrar ali aquela informação. Isso é muito relevante quando a gente pensa no autocuidado, para a gente poder, de fato, estar trabalhando a saúde preventiva das pessoas para que elas vivam mais, que vivam com qualidade de vida e o sistema de saúde siga sendo sustentável, o autocuidado das pessoas, ele será muito importante. E o que eu vejo é que tudo isso que está disponível aí de tecnologia vem para possibilitar isso. É claro que o que nós, né? Servi como empresas de saúde e há outras empresas fazendo isso também, assim como o SAVE, é investindo em tecnologia para que a gente tenha aqui nos nossos dados, né? Dos nossos pacientes, para que a gente disponibilize para eles também um prontuário médico deles, né? Então, nós já temos possibilidades, por exemplo, do nosso check-up executivo, que é um serviço que a gente tem, e a gente entrega para o paciente já os dados deles, todo num cartão digital, ou mesmo num pendrive, de tal forma que ele tenha como ali, né? Ter o histórico de todos os exames dele, de todos os procedimentos que ele fez conosco, com todos os laudos integrados, para que ele consiga juntar, né? Aquelas informações com outras que ele tenha informações do dia a dia dele, de monitoramento, e para que ele siga, né? Todo o acompanhamento com o médico dele. Então, a tecnologia vem propriamente isso. Quando a gente fala de dados, de informação, e aí sim, um ponto que você falou muito relevante, que é o lado, né? O ponto de vista ético disso, de fato, de privacidade, de preservação, né? Do direito individual das pessoas, de como esses dados serão utilizados. Eu acho que a gente tem, né? Aí uma, a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi publicada recentemente, já está em vigor, e eu acho que ela veio num momento importante, num momento bom, né? Para, de fato, ter uma regulação, né? E ter uma legislação que garanta o direito nosso, individual e das pessoas, para que seja um norte, para que todas as empresas tenham que seguir. Então, eu acho que, neste momento, primeiro, é, de fato, a gente, como empresa e como setor, estar utilizando as informações dos pacientes só para eles, né? Tudo com consentimento do paciente. Tudo que a gente fizer com a informação e com o dado dele, tem que ser com a autorização dele, e que gere valor para ele no final, né? E que não, e que não seja, né? Uma questão só para gerar valor comercial para as empresas. Então, realmente, essa linha da ética, ela é muito tênue, mas eu acho que aí vem, realmente, o que vai diferenciar quem serão as empresas que continuarão nesse mercado, que serão competitivas, serão aquelas que, sim, pensarem, né? Que todos os dados e informações que eu tenho do paciente têm que gerar valor para o paciente. O dado é dele, a informação é dele. Claro que nós, de outro lado, né? Temos as áreas de pesquisa, ciência, né? Mas os dados e informações que eu preciso utilizar ali, eu não preciso de, eu posso usar anonimizados, a LGPD prevê isso, né? Que eu posso utilizar dados, às vezes, para pesquisa, para pesquisa científica, para estudar, né? Populações, resultados populacionais, mas aí eu vou estar de novo, usando o anonimizado, né? Sem identificar o paciente, utilizando, muitas vezes, só dados físicos, clínicos, né? Associados com dados, por exemplo, laboratoriais, mas aí não individual, aí como um trabalho de pesquisa populacional. Então, eu acho que é, de fato, né? A gente também, como pessoa, como indivíduo, como clientes, estar escolhendo, né? Instituições, empresas, né? Que tenham a responsabilidade, o comprometimento, né? De trabalhar seguindo, aí, todas as leis, protocolos, né? E sempre com ética. Muito legal tudo o que você falou, Lídia. E bateu uma grande curiosidade, né? A gente falou de tecnologia, falou de comunicação, mas a gente tem uma, uma variedade geracional, né? Pessoas, clientes e pacientes de diversas idades. O meu ponto curioso aqui, que eu queria perguntar para você, Lídia, qual que é a estratégia de comunicação digital ou física da offline do grupo com relação a essa diferenciação etária? Vocês trabalham de formas diferentes para diversos grupos de pacientes? Como que funcionaria isso? Sim, Fábio, a gente trabalha de forma, eu digo, de forma híbrida, né? Agora tudo a gente fala em híbrido, pois a nossa comunicação também é uma comunicação híbrida, tá trabalhando, claro, que, né? Numa estratégia única, né? De linha de comunicação, mas offline e online, né? Para atingir públicos diferentes. A pandemia nos mostrou também uma coisa interessante, às vezes a gente acha que as pessoas mais velhas, né? vão ter resistência, né? A utilizar as plataformas digitais ou querer, né? De fato, continuar usando os canais offline e só atendimento físico, presencial e a gente viu a pandemia nos mostrou que não é bem assim, né? A gente sim, né? Todos pegando pacientes aí de 60, 70, 80 anos, né? E os pacientes totalmente digitais, até porque, né? Essas pessoas, elas foram aquelas que mais tiveram que ficar em casa, né? por mais tempo isoladas e a tecnologia, nesse momento, eu acho que fez muito bem para essas pessoas, né? Porque foi a forma de poderem se relacionar com família, com netos, né? Através da, através aí das, das mídias e redes sociais. Então, eu digo que a pandemia, ela teve esse efeito nas pessoas agora. Então, isso é uma coisa que nós observamos também nos nossos serviços, né? Apesar de, naturalmente, ah, eu tenho um filho de 14 anos, a geração do meu filho, ela já é, nasceu digital, né? Tem coisas que, para eles, já são super naturais e é espontâneo. Mas, independente disso, o que a gente observa é que, sim, o futuro aí, né? Da comunicação e da forma de se relacionar e de conversar com o nosso público, ele vai ser sempre um conjunto e um equilíbrio de online e de offline. E isso vale também para as formas de atendimento, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, o paciente vai querer se relacionar só de forma digital com os serviços. A gente observou que na hora que a gente voltou a abrir as unidades, a ter os atendimentos presenciais e tudo, os nossos pacientes, os nossos clientes voltaram para as nossas unidades, não quiseram utilizar só o serviço móvel, só o serviço domiciliar, só o serviço do drive-thru. Por quê? Pelos motivos que a gente começou aqui na nossa conversa, eu acredito, porque as pessoas ainda também querem ter o acolhimento, sentir a humanização, a relação de confiança que nos liga aos serviços de saúde. Então, o que eu acredito é que o futuro nosso e da saúde, ele será sempre um equilíbrio, ele será híbrido com atendimento simbóvel, digital, mas atendimento também presencial e a comunicação da mesma maneira, online, e offline. A gente trabalhando aí, tanto por segmentação de público, mas também de forma complementar, juntando offline e online, conseguindo potencializar a nossa comunicação com os nossos clientes. Lídia, agora chegou a hora da gente quebrar um pouco a pauta aqui sobre comunicação, para a gente falar um pouquinho de você. Chegou a hora da gente fazer uma pergunta coringa, vou pedir para você escolher um número de 1 a 10 e a gente selecionar aqui uma pergunta para você. Um número de 1 a 10? 8? Um número 8, que lembra o infinito. eu quero saber de você, você falou sobre o café com pãozinho de queijo, que o Sabin tem aí como tradição, e a gente está aqui no Caputino com o Insider. Queria saber desse lado gastronômico da Lídia, o que você mais gosta de comer? É um pãozinho de queijo lá de Mimas? É um cafezinho pretinho, quentinho? É um Caputino? O que a Lídia mais gosta gastronomicamente falando? Bom, como boa mineira, claro que eu gosto de café e pão de queijo, não há como, como boa mineira, tudo que é quitando e queijo, que é a cara de Minas. Mas, minha família é de descendência árabe, então eu gosto muito de comida árabe também, uma das minhas comidas prediletas e comida italiana. gosto muito, não é de massa, mas se eu tiver que dizer assim, o que eu mais gosto é comida árabe italiana e aí eu não sei dizer qual delas que eu gosto mais, gosto muito das duas. Olha, Lídia, eu vou aproveitar para abrir a nossa tela aqui e chamar os meninos para ver também o que eles mais gostam de comer. Meninos, mate, vitão, fá, cleiton, o que vocês gostam mais de comer? É o cafezinho igual a Lídia? é a comida árabe? Eu, na verdade, eu gosto de comer, ponto. Comer e ponto é isso, né? O prazer é isso. Comer sempre é bom, entendeu? Mas, eu vou te falar assim, eu acho que hoje em dia eu sou muito do japonês e também da parte da culinária quente que ninguém conhece muito, eu acho muito interessante também. E você, Marti? Olha, eu vou de estrogonofe, bem específico, direto ao ponto, né? Memória afetiva total aqui. Vá! Um verdadeiro churrasco, não tem substituição, juntar famílias, amigos, é o melhor prato, definitivamente. Cleiton? Pô, o Vitor roubou minha frase, né? Eu gosto de comer. eu tô pra descobrir o que eu não gosto. A boca foi feita pra comer. Exatamente. Eu fui feita pra comer. Eu tô pra descobrir o que eu não gosto de comer. Mas, assim, uma coisa favorita, acho que é um doce chamado palha italiana. Gosto muito. Eu gosto muito de chocolate, né? Não estou podendo comer ultimamente, mas sou pra escolher algo salgado. Eu sou do time da Lídia também. Eu amo massa, eu amo comida italiana. Então, mas eu sou também do time do Cleiton e do Vitão, que eu gosto de tudo um pouquinho. Eu não sou muito chata pra comer, não. Mas é isso. Já que a gente tá falando de nacionalidade, assim, minha avó era russa, né? Então, tem uma comida que ela fazia que é muito boa, que é bosta, que é tipo uma sopa de beterraba. É uma delícia, assim. Uma delícia. Interessante. Então, fica aí uma curiosidade. Próximo programa, receita de... Como que é o nome? Receita de Vitão. O nome já é uma pegadinha, bosta. Tá vendo? O caputino coincider também é cultura gastronômica, minha gente. Agora vou dar aqui espaço para Vitão e Rô. fazerem as perguntas para a Lídia. Olha, a gente tinha uma pergunta aqui na programação, mas a gente quer mudar um pouquinho pelo papo que a gente teve até agora. Então, fica à vontade aí também. Mas é uma coisa que a gente vê, e você falou, eu acho super bacana como a tecnologia... Juntando um pouquinho do que a gente falou, tecnologia, a questão da informação, da ética, de cuidar dos dados. como que você vê, a gente vê uma tendência que vem acontecendo de a gente trazer mais segurança nessa informação e descentralizar a informação. Ou seja, hoje em dia, a informação, vamos pegar grandes players como o Facebook, YouTube, eles têm o Amazon, tem uma informação gigante sobre as pessoas, né? E existe muito questionamento sobre isso, e existe o blockchain, que é uma solução tecnológica para ir contra isso, tirar essa descentralização. Como que você vê essa questão das pessoas terem o poder da informação delas, né? E como que, às vezes, talvez, eu não sei se em conversas de mercado, isso já vem acontecendo dentro do seu mercado, vocês vêm conversando sobre isso, né? Sobre... Porque eu acho que é uma coisa muito bacana. Você justamente está trabalhando hoje, pelo que você falou, em oferecer serviços e oportunidades da pessoa utilizar essa informação para si mesma, né? E vai de encontro total com isso que eu estou falando, que é ela ter a opção, né? Se ela quer ou não disponibilizar aquela informação com essa empresa, com aquela, com aquela marca. Então, como que você vê isso? Eu não sei se é uma coisa que já vem também sendo comentada, porque ela permite, principalmente no ramo da saúde, onde você fala de histórico de saúde, imagina a gente poder unificar uma coisa dessa, né? Até para onde eu for, eu poder trazer o meu histórico de saúde. Eu acho que isso é uma coisa, é um salto, né? Dentro desse segmento, né? E até entender o quão próximo a gente está desse futuro, assim, né? Se é uma coisa que a gente está falando de cinco, dez ou mais anos, né? pela frente para chegar lá, porque isso, do ponto de vista prático, é realmente transformador, né? Você chegar precisando de algum tratamento, né? A equipe que está ali ter acesso, né? Um volume alto de informação, muda, por exemplo, né? A operação ali que vai acontecer dentro daquele momento uma conduta, porque você vai estar andando, né? A informação, ela vai transacionar com muito mais histórico, muito mais fluidez, né? Enfim, acesso e tudo mais. É, eu acho que é uma tendência, acho que é uma grande, não só preocupação, mas investimento das empresas do setor de saúde, não só o SEIM, de estarem trabalhando nessa linha mesmo. Primeiro, eu acho que, sim, eu acho que as pessoas querem ter, né, os seus dados, as suas informações, né? Numa plataforma única, num prontuário médico único. O que nós vemos das pessoas é elas cada vez mais se impedindo isso, solicitando isso. Sempre muito preocupado com a questão, né? Do sigilo, da proteção, né? E por isso que eu digo que a LGTB, ela foi importante, né? De ter vindo nesse momento pra dar também essa segurança pras pessoas. Mas eu acho que esse é um caminho sem volta, até porque quando a gente fala de sistema de saúde, como eu citei já, né? Sustentável, pensando a gente cuidar da saúde das pessoas preventivamente, né? E não ficar cuidando só da doença, né? Não há outra forma de fazer se não for de fato a gente ir integrando, né? Todos os momentos em que a pessoa usa saúde na sua vida. Agora, os desafios, eles são muito grandes. Então, aonde o Seibim, por exemplo, a gente presta serviço pra muitos hospitais no Brasil. Nós temos já o serviço dos sistemas nossos do laboratório integrado com o sistema do hospital, né? Pra que isso, de novo, no final, entregue lá pro paciente, pro médico, né? Dentro de um prontuário dele, tudo completo. O médico, quando tá vendo um paciente ali dentro do hospital, ele já tem todas as informações, desde medicação, exames que ele fez de imagem, de análises clínicas, os dados clínicos, físicos, outras análises que foram feitas, procedimentos, intervenções de outros médicos que viram aquele paciente no dia anterior. De novo, nós não queremos ter isso só no ambiente hospitalar, nós queremos ter isso ao longo da jornada, né? Do paciente pelo sistema de saúde. Agora, a pergunta de o quanto estamos próximos ou distantes disso, essa eu acho que é uma pergunta, né? Pergunta de um milhão de dólares, a pergunta que nós não temos ainda resposta, porque também nós temos um grande desafio que é chegar num momento em que a gente tem, a gente chama isso, né? A gente fala muito na saúde disso de interoperabilidade, que é de fato a gente conseguir operar em diferentes serviços, mas com dados e informações integradas. É possível? É possível? A gente viu, por exemplo, agora na pandemia, de forma bem simples, Claro, uma coisa muito pontual, mas nós integramos, né? Todos os laboratórios, por exemplo, do Brasil estão integrados na rede, na rede nacional de dados do SUS com o Ministério da Saúde, informando, né? Diariamente, em tempo real, todos os resultados de exames de PCR para COVID, de serologia para COVID de todos os pacientes, né? Isso está sendo feito, funcionando, né? Já há quase um ano, nós, o SABIN foi o primeiro laboratório, inclusive, a integrar, né? Com a rede nacional de dados, o ano passado, e logo foram feitos para todos os serviços, tanto que se a gente entrar lá, né? No Connect SUS hoje, que todo mundo, né? Agora está acessando os aplicativos, se você entrar lá, você já vai ter ali, no Connect SUS, os dados dos exames que você já fez de COVID, independente do laboratório que você fez, público ou privado, e os dados de vacinação, né? As nossas vacinas de COVID já estão ali. Agora, nós estamos falando de uma coisa ainda muito pequena, COVID, dados de exame e com vacinas de COVID. Mas isso mostra que é possível a gente fazer, né? Para muito mais, e é possível se integrar dados da rede privada com a rede pública. Por quê? Porque grande maioria da população, em algum momento da sua vida, vai passar pela rede pública também, né? Seja para vacinação, seja para algum tipo de atendimento, mesmo de tratamento, às vezes alguma consulta médica em alguma instituição de saúde pública. Então, a gente tem esse grande desafio que é, no futuro, ainda integrar não só entre os nossos serviços privados, mas também o privado com o público. Lídia, eu estou voltando aqui porque hoje eu sou, infelizmente, o portador de más notícias. Nós estamos chegando ao final do episódio. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para o pessoal poder te encontrar. Muito obrigada, Cleiton. E estou muito feliz de ter participado. Acho que deixo uma mensagem aqui para vocês, que é a mensagem de que a gente tem trabalhado muito no setor de saúde, tanto para investimento em pesquisa, em novos exames, em novos métodos, mas também na experiência do nosso cliente para que a gente siga cada vez, sim, mais digital, oferecendo mais agilidade, oferecendo o serviço muito mais rápido e sem perder a humanização, o acolhimento. Digo que, quando eu olho para frente, eu tenho muito otimismo, acho que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem aí pela frente, a grande vantagem do Brasil é o povo brasileiro, então, a gente tem que ser muito otimista e a gente vai sair ainda mais fortalecido dessa pandemia, porque o setor de saúde tem sido de grandes aprendizados e eu tenho certeza que os próximos anos aí a gente vai ter um setor de saúde melhor, muitos aprendizados, mais fortalecido e mais preparado para atender a população do Brasil. Muito obrigada por essa grande oportunidade e no meu LinkedIn, Lidia Abdala Nery, no meu Instagram Lidia Nery e fico aí sempre à disposição, em contato com vocês. Obrigada. Lidia, a gente que agradece mais uma vez por você estar aqui de novo com a gente em mais esse bate-papo incrível, trazendo aqui hoje mais sobre a comunicação da área da saúde. Obrigada pelos insights, por dividir com a gente, por aceitar as nossas brincadeiras aqui também. Queria agradecer também ao Marte e ao Vitão e a gente se encontra no próximo Caputino com o Insider. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Valeu, obrigado. Obrigado, Lidia. Realmente foi excepcional aqui o papo e como a gente sempre fala que é a nossa assinatura aí da Caputino, what's next? Let's find out together. E é isso. Vocês estão aí na ponta do que vai ser o futuro e como você bem falou, a gente não sabe o que vai ser daqui cinco anos, não existe mais nada que seja a prova do futuro, nenhum plano a prova de futuro e vocês estão aí correndo atrás para criar esse futuro que eu acho que é o mais bacana de tudo. Obrigado pelo papo, realmente muito legal, por mim ficava aqui mais umas três horas, mas a gente marca muitos outros depois. eu não acredito que já acabou esse episódio, nossa, a gente aprendeu muito aqui com a Lídia e como o Vitão falou, o futuro, a visão do futuro que a Lídia trouxe aqui para a gente nesse episódio. Não é mesmo, Cleiton? Obrigado pela sua participação também hoje. Obrigado, Fábio. Pessoal, muito obrigado, Bárbara, Lídia, Vitão, Martin e a vocês, Insiders também, a nos assistir até aqui. Eu espero que nós possamos cada vez mais otimizar a experiência dos pacientes e oferecer um atendimento humanizado através da comunicação e acho que com esses bate-papos que nós organizamos, nós podemos ter ideias e chegar nesse objetivo. Insiders e Caputiners, infelizmente nós chegamos ao final do episódio e nós agradecemos a vocês que estão acompanhando até aqui. Vocês podem encontrar os meninos da Caputino Digital, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é Caputino com dois P's e com dois C's digital, e também vocês podem nos encontrar, os Insiders, no InsiderCast, tanto no Instagram, que é o InsiderCast, tanto no LinkedIn, InsiderCast, quanto no YouTube, arroba também InsiderCast. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Caputino com o Insider. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!